É um prendeiro sem ter prumo, igreja sem ter altar A viola sem ter som, o peixe sem estar no mar E um marinheiro rico sem aprender a nadar Uma estrela sem brilhar no horizonte distante E casal sem onde há um romante longe da mãe Você que faz uma mira e não vê o céu do levante O repetista que quante o Brasil sem presidente Um mil a duzentos anos sem chover não bota enxete Um anoto sem andar, um touro sem ser valente Este programa da gente sem cestinho é malfajato Um caçador sem cachorro, um vaqueiro sem pecado Um roceiro sem ter grama falando em contra o avião Cantar presente e passado, cantar passado e presente E tocar bem na viola fazer o suficiente Quem quiser crescer na vida, cante bem igual a gente Um alvo e fraco da mente sem pensar na fé castiça A moça sem namorado, um sujeito com preguiça Uma igreja abandonada sem ter grama falando em contra o avião Uma igreja abandonada sem ter grama Valeu meu poeta, vocês acabaram de ouvir as sextilhas Com o meu tutor e o poeta Chico Alves Vamos dar um abraço aos amigos que se ligam no programa Lá na região